DX56DQ1 Que seria este daqui, olha Vamos testar o forno elétrico dele Vamos ver o consumo de energia do forno elétrico fazendo um bolo de bala Olha como que ele é aqui, olha Aqui eu coloquei ele em 45 minutos, olha Aqui é o timer dele, olha As bocas, tá O timer, você liga o timer, coloquei em 45 minutos Você escolhe a temperatura que você quer colocar Aqui eu coloquei há um tempinho atrás, a 200 graus, né 200 graus de temperatura E essa daqui é do forno lá de baixo, tá Vamos medir o quanto ele gasta de energia para estar fazendo bolo E o tempo que ele demora para atingir a 200 graus de temperatura Aqui é o medidor, ele estava em 83.7, tá Quando eu iniciei ele E aqui a gente vai ver Aqui são as bocas dele, vou ligar para vocês verem Super charmoso Vamos ver o tempo que ele demora para atingir a 200 graus E o quanto que ele gasta para atingir a 200 graus Para fazer o bolo e como vai ficar o bolo de fubá Mais um detalhezinho Mais um detalhezinho dele, ó Vamos ver o forno de baixo Tem uma panela dentro E o do forno elétrico, olha Ele não é muito alto, tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto